Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, espero que também sejamos bem-vindos por todos aqui. Muito bom, lembrando das palavras do Papa João Paulo II, quando ele faz uma referência ao ser humano, a esse ser humano que edifica no mundo, que se edifica, que se constrói no mundo. Ele vai falar do homem Faber, deste homem que fabrica, deste homem que produz, deste homem que transforma a natureza. E deste homem que, ao transformar a natureza, também se transforma. Mas, além deste homem Faber, há um homem que é um homem religioso, ou seja, este homem também que transcende. Este homem que, além da sua materialidade, é este homem que consegue se conectar com uma força que está além da imanência, desta força transcendente e desta força que se comunica com este homem que não é só corpo, mas que também é espírito. E é a partir destes dois homens que, na realidade, fazem parte de um só, do homem Faber e do homem religioso, é que vamos partir a nossa fala. É interessante que, nessa construção da própria humanidade e da construção também do processo civilizatório, nós imaginamos que este processo civilizatório, ele não foi um processo fraterno. Pelo contrário, foi um processo de lutas, de injustiças, de processos de destruição do outro, de guerra contra o outro. É interessante quando o processo civilizatório, ele se edifica, ele não se edifica dentro da igualdade, ou dentro da liberdade, e muito menos dentro da fraternidade. Pelo contrário, o processo civilizatório, ele se ergue dentro de um processo de desigualdade, de injustiça e, principalmente, dentro de um processo de exploração do outro. Porque as primeiras civilizações foram civilizações que se ergueram dentro de um processo escravocrata, escravagista, ou seja, de exploração do outro humano. Então, a questão da fraternidade, a questão da humanidade, a questão da construção dos direitos, não é um presente. É uma conquista. Ou seja, para edificar a fraternidade, a liberdade e a igualdade entre os homens, precisamos lutar por isso. Não é uma concessão. É uma luta diária, constante. Principalmente, que é uma luta enfrentada até os dias de hoje. Correto? Interessante, se nós olharmos, por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau vai falar sobre o discurso do demagogo. Então, imagine o seguinte, antes dos processos civilizatórios, se nós pensarmos, assim, no mundo ideal, numa comunidade humana, por exemplo, onde as pessoas viviam em uma comunidade. Ou seja, em um grupo humano em que os processos eram comuns a todos. A terra era comum a todos. Os frutos dados eram comuns a todos. Então, imaginemos o seguinte, esse grupo amanhece o dia, esse grupo somos todos aqui, partes de uma comunidade. Daí, inclusive, deriva a palavra comunismo, não no sentido marxista, não no sentido teórico, mas no sentido de comunhão, de partilha. Correto? Então, esse grupo amanhece o dia e vai coletar frutos. O outro grupo de trás amanhece o dia, vai caçar. E este grupo aqui vai pescar. No final de um dia de trabalho, todos se reúnem no centro da comunidade e vamos partilhar o fruto do nosso trabalho, do nosso suor, da coleta de frutos, da pesca e da caça. Onde eu durmo, todos dormem. O que eu como, todos comem. Como eu vivo, todos vivem. Somos uma comunidade igualitária. Os direitos são iguais. O respeito é partilhado. Isto é uma concepção ideal de sociedade humana. Talvez pensada e promovida por Cristo. A ceia, a partilha. Todos estão à mesa. Todos comem o que todos comem. Não as migalhas. Não as migalhas, mas o melhor que temos a oferecer. Mas, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que grande parcela dela come o que sobra. As migalhas. Infelizmente. Ou seja, por isso que precisamos falar de políticas públicas. Por isso que precisamos ainda falar de campanha da fraternidade. E por isso que precisamos não nos apequenarmos, mas crescermos como cristãos e como indivíduos que não se silenciam diante da desigualdade, que é uma construção milenar. Milenar. Então, voltando a Rousseau. Rousseau vai dizer o seguinte. Vai chegar um momento. Ele chama isso de discurso do demagogo. O demagogo, então, cerca a terra. Ele cerca a terra que antes era comum a todos. Pertencia a todos vocês. Ele cerca a terra e diz. É minha. E ele vai encontrar uma população que acredita nesse discurso. Neste momento surge a propriedade privada. E no momento que surge a propriedade privada, surge a desigualdade entre os homens. E a desigualdade entre os homens é a porta de entrada para todo tipo de injustiça. Para a escravidão, para a pobreza, para a segregação, para a miséria dos outros. Então, quer dizer, eu crio uma sociedade piramidal. Uma sociedade em que um determinado grupo está no topo da sociedade. E que essa sociedade, que é mantida hierarquicamente, de forma injusta, é sustentada pela desgraça da maioria. Os escravos, os pobres, os miseráveis, os explorados. E é preciso, e é preciso gritar alto. Vivemos no mundo injusto. E este mundo injusto não é o que está fora de mim. Este mundo injusto é o que está dentro de mim. Porque somos também injustos. Fazemos parte dessa sociedade injusta. Porque o pecado não está fora. O pecado está dentro. Porque é muito fácil culpabilizar o outro pelas desgraças do mundo, pelos erros do mundo, pelas atrocidades do mundo, pelas injustiças do mundo. Mas nós somos injustos. Nós somos pecadores. Nós somos tortos. Se a sociedade é injusta, se os pobres morrem, se a polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo, e também é uma das que mais morre no mundo, se nós matamos a população negra e pobre deste país, se nós assassinamos as mulheres em crimes de feminicídio de forma brutal, somos este mal. Somos essa sociedade. Porque o tal do cidadão de bem, o tal do cidadão de bem, é cada um de vocês. Somos nós. E o cidadão de bem é aquele que mata, é aquele que persegue, é aquele que é preconceituoso, é aquele que é misógino, é aquele que odeia o outro porque o outro é diferente. Então, infelizmente, eu fico muito preocupado com um país que precisa criar leis específicas para defender o idoso. Fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado de viver numa sociedade em que o jovem ocupa a vaga preferencial do idoso. Eu fico muito preocupado de viver numa nação em que nós precisamos criar leis para defender as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos deficientes físicos. Este é o Brasil que se construiu de forma extremamente violenta. Extremamente violenta. O brasileiro não é um povo gentil. O brasileiro não é cordeiro. O brasileiro é um povo extremamente violento. E quem é o brasileiro? Somos nós. Somos nós. Todos nós. Cada um de nós. Quando o Papa Francisco, logo que assumiu, disse, eu peco. As pessoas ficaram horrorizadas. Eu não vi um problema nisso. Pelo contrário, ele disse, eu também faço parte dessa humanidade que é pecadora. Essa humanidade que é imperfeita. Essa humanidade que é injusta. Ele reconheceu que é também parte dessa sociedade que massacra, que explora, que condena, que assassina. O homem mau não é o que está no presídio. O homem mau não é aquele que é condenado. O homem mau somos nós. Também, não se esqueçamos, somos também o homem e a mulher que propagam o bem. Aí eu apelo para protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, somos e temos a capacidade para propagar o bem. E o mal também. O mal não está nesse objeto. Está na ação que eu faço com esse objeto. Ou seja, isto é a deliberação humana. A pergunta é, quando a gente fala da campanha da fraternidade, políticas públicas, quando falamos da questão da justiça, vejam, o que foi enfrentado por Paulo de Tarso lá no século I sobre os problemas sociais enfrentados dentro do contexto romano, por exemplo, de exploração, de escravidão, de fome, de injustiça. Se passaram dois mil anos. Se passaram dois mil anos. Eu faço uma pergunta para vocês. O que Paulo enfrentou há dois mil anos atrás, por exemplo, na cidade de Corinto, são os mesmos problemas enfrentados hoje? Sim, os mesmos problemas. Então, eu faço uma pergunta para vocês, cidadãos e cidadãs. Crescemos como sociedade? Crescemos? Estamos evoluindo como sociedade? Estamos realmente, realmente avançando como sociedade? Nós ainda vivemos num país que há escravidão. o Ministério Público, por exemplo, o ex-presidente Temer tentou aprovar uma lei que praticamente legalizava a escravidão no Brasil. Praticamente legalizava. Que tipo de sociedade é essa? Nós vivemos um processo de precarização. Olha o que está acontecendo no Chile. No Chile, o índice de suicídios de idosos é alarmante. quem vai cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos pobres, dos mais fracos? Quem cuida dessas pessoas? Então, quer dizer, vivemos? E a pergunta que eu faço, para que promovemos políticas públicas? Para que, para quem e por que promovemos? Será que nós não estamos muito no discurso? E outro detalhe, e um alerta que eu faço, não só para essa comunidade cristã, mas para todas as igrejas, para todos os cristãos e para mim mesmo. Somos tímidos. Somos tímidos. Somos, mais ainda, somos covardes. Em muitas medidas somos covardes, porque nós não abordamos de frente os reais problemas. Nós ficamos tímidos frente aos reais problemas. Os reais problemas que atingem diretamente a população mais pobre. É preciso ter coragem. É preciso tocar na ferida. É preciso falar claramente sobre os problemas. É preciso. E é preciso dar voz às minorias. É preciso dar voz às minorias. Me preocupa muito um candidato à presidência que faz arminha, que propaga o ódio e que diz que as minorias que são os pobres, os negros, as mulheres, a população LGBTQI, tem que se curvar às maiorias. E quem é? Quais são? Quem representa as maiorias? O homem branco e rico. Infelizmente, ser cristão é ter a coragem de denunciar e de combater as injustiças. Obrigado.